Toma! Toma! Nossa, eu fui muito flex agora, tá? Não sei! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, muita gente me pedindo isso também, na verdade, decidi gravar um vídeo para dar uma introdução para vocês sobre os principais arguments, né? Para traduzir, para tradução, seria aprimoramentos Hextech, onde eu vou estar falando sobre os principais, quais são os mais impactantes, quais são aqueles que você deve escolher. Então, eu acho que isso aqui vai dar uma boa direcionada para fazer esse vídeo aqui. Na verdade, eu me inspirei bastante no vídeo do Sojo, que ele fez matar a Elise de Augments. Eu vou deixar o canal dele na descrição, porque, para mim, foi um vídeo que me ajudou bastante, mas que, infelizmente, está em inglês, tá bom? É um vídeo que deu, assim, relativo trabalho, na verdade, porque foram muitas partidas até eu chegar a uma conclusão de qual é o melhor aprimoramento para ser escolhido. Eu espero que fique didático para vocês, que vocês consigam entender a ideia geral por trás de escolher qual é o melhor aprimoramento naquele momento, beleza? Peço, por favor, que se você gostar, você deixe seu like, se inscreva no canal e, sem mais delongas, bora para o vídeo. Para introduzir, na verdade, esse vídeo, eu gostaria de falar que, assim, quando eu vou conversar sobre aprimoramentos Hextech, aqui vai estar focado no primeiro aprimoramento, que é aquele que aparece no round 1-4, certo? Isso se deve principalmente porque esses aprimoramentos, os aprimoramentos sequentes, eles vão ser muito mais seletivos e situacionais. Então, se você está com um aprimoramento que você pega no 1-4 de mercenário, todos os seus outros vão ser baseados naquela sua vertente, naquela composição que você está pensando. O importante aqui, eu acho, pelo menos eu considero que é muito crucial, é você decidir qual vai ser o seu primeiro aprimoramento. E, para isso, o seu primeiro aprimoramento de forma geral, estou generalizando, lógico que vai ter situações que você vai pegar um aprimoramento de sinergia, mas, generalizando, aprimoramento de sinergia, você gostaria de evitar, com exceção de mercenários, que é um caso de exceção, porque mercenários está basicamente quebrado. Então, se aparece o aprimoramento de mercenários, eu pego, eu não penso duas vezes, eu simplesmente vou, não importa se eu tenho mercenário ou se eu não tenho, porque é uma sinergia que está quebrada. Talvez, no próximo patch, não seja um aprimoramento tão forte assim, entendeu? Então, assim, de forma geral, você quer evitar esses aprimoramentos, pô, você pega uma sinergia de kentek, uma sinergia de desafiante, porque são aprimoramentos muito pouco flexíveis, te forçam aí para uma composição sem direção, sendo que muitas vezes você não tem item para aquela composição, você não tem peças, então você não consegue cravar que você está indo para aquilo. Então, você acaba sendo obrigado a ir para aquela composição sem ter o direcionamento correto para ela, entendeu? Então, dessa forma, você, de forma geral, quer evitar esses aprimoramentos de sinergias, a menos que você seja um iniciante, aí eu recomendo você pegar essa sinergia do começo ao fim, porque é a melhor forma de você aprender sobre o jogo, tá bom? Então, assim, qual é a melhor forma de eu escolher esse meu aprimoramento? De forma geral, você vai escolher aqueles aprimoramentos que potencializam o seu early game. Então, são aqueles aprimoramentos que vão gerar para você gerar alguma forma de recurso. Nossa, me fugiu a palavra aqui. Então, são aqueles aprimoramentos que geram alguma forma de recurso. Então, aprimoramentos que dão item para você são muito interessantes, aprimoramentos que dão atributos passivos para a sua composição que vão ser interessantes depois também. Então, esses aprimoramentos que melhoram o seu early game, que te deixam mais forte no early game, e que ainda assim vão ser úteis no final da partida, são aqueles mais interessantes para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês uma tire list sobre quais são os mais interessantes, vocês vão entender bastante sobre o que eu estou falando, tá? Então, eu vou fazer menção aos mais importantes aqui. Eu peguei esse link de uma planilha do Mansão, eu vou deixar o link da planilha original para vocês, para vocês não se perderem, tá? Mas aqui eu deixei, eu dei uma grifada e eu separei da seguinte forma. O grifado em amarelo são aqueles que são interessantes, que são muito bons de você pegar. Lembrando que aqui nós estamos falando dos aprimoramentos quando eles aparecem no round 1-4, ou seja, os primeiros aprimoramentos. Eu deixei desse verde-água, azul-bebê, não sei. Aprimoramentos que são situacionais, eu vou explicar qualquer ideia por trás. E aprimoramentos verdes são aqueles que são totalmente quebrados, que talvez não sejam tão quebrados no futuro, mas que hoje é aquele aprimoramento que aparece, eu pego e eu não penso duas vezes, tá? Bom, vamos começar aqui falando de cada um. Quando a gente fala do diferentão, ele é um aprimoramento muito forte, são as unidades sem características, elas recebem vida e velocidade de ataque. Ele basicamente é utilizado para você estricar do começo ao fim, tá? Então você vai jogando várias partidas sem sinergia, você vai só tacando as peças de valor, então gangplank, trundle e etc, para você estricar no early game. O problema é que ela é meio complicada de você jogar do meio para frente. Então de forma geral, a forma de você escolher que você vai jogar com esse álbum, com esse aprimoramento, seria basicamente você não rodar sinergias nos seus carregadores principais. Então Fiora, Jin e etc, você não vai rodar essa sinergia, porque é uma sinergia que dá 50% de velocidade de ataque e esse é um buff muito importante. Mas quando a gente fala de peças de linha de frente, por exemplo Brown, Leona ou peças de suporte como Jana e Yumi, talvez seja interessante você rodar essas sinergias. Então o late game você vai focar no meio a meio, tá? Então é meio situacional dada a dificuldade de você jogar com esse aprimoramento. Se você pegou ele, você precisa obrigatoriamente estricar no seu early game, tá bom? Se não, do contrário, não vai funcionar tão bem assim. Quando a gente fala do aprimoramento de derrota planejada, que é aquele que quando você perde um combate, você recebe 2 de ouro e uma transição gratuita, ele não é tão interessante assim hoje em dia, porque nós temos poucas comps de slow roll no meta de custo 1, custo 2. Ele seria um aprimoramento muito forte em cenários que comps de slow roll estão presentes no jogo, tá? Vocês não enxergam verde água? Então calma aí, eu não sabia que daltônicos vão enxergar um verde água, vão mudar para vermelho vai, vou mudando aqui, pronto. Acho que agora vai dar para ele ser melhor. Desculpa aí. De qualquer forma, seguindo a linha de raciocínio, esse álbum de derrota planejada é um aprimoramento muito bom para comps de slow roll porque daí você faz open forte, você faz derrotas obrigatórias, faz muita economia e bate seus custos 1, custo 2, 3 estrelas, tá? Essa seria a melhor forma de você utilizar esse aprimoramento, mas como nós não temos muitas compras prevalentes no meta desse tipo, acaba sendo um aprimoramento situacional, tá? Quando a gente fala de aprimoramentos fortes que boostam o seu early game e são muito fortes depois também, a gente fala da benção celestial, porque é um augment, um aprimoramento que vai te dar cura, essa cura além disso pode te gerar um escudo em curas excedentes. É um aprimoramento que vai ser ok no early game e vai continuar sendo útil no final, então por conta disso ele é meio sem graça, ele acaba sendo muito útil ainda assim, tá bom? Quando a gente fala agora do próximo que seriam implantes cibernéticos, esse aprimoramento é muito forte, porque ele gera um recurso muito forte para você no early game. Todos os seus campeões que tiverem um item equipado recebem 200 de vida e 10 de dano de ataque, então a gente tem benefícios muito grandes disso, primeiramente porque as peças que importam para você vão estar ganhando esse atributo a mais e esse atributo acaba sendo muito relevante no começo de jogo, e segundo porque isso faz com que você não seja obrigado a dar slam nos seus itens. Às vezes você acaba forçando um item dando slam em uma Guinsoo, por exemplo, e agora você acaba não sendo tão obrigatório a fazer isso. Você pode colocar o arco em uma peça, o bastão em outra e ainda assim tirar muito proveito desses dois itens. Então esse dobro benefício pro early game especificamente acaba sendo muito interessante, tá? Seguindo ainda naquela ideia de early game forte, nós temos os exilados que assim, o posicionamento no começo de jogo pouco importa, tá? Então você consegue deixar suas peças exiladas sem nenhuma tocar na outra adjacente e esse escudo de 35% de vida máxima por 8 segundos é um recurso muito importante no early game, faz com que você ganhe basicamente todas as trocas. Então por conta disso, ele é um aprimoramento muito forte pro começo de partida, tá? Esse pesos pena situacional, tá? Eu botei errado aqui, ele entra no mesmo conceito de que assim, ele vai deixar você muito mais forte pra campeões de custo 1 e 2, mas ele seria um aprimoramento muito forte em cenários que comps de slow roll, comps de custo 1 e custo 2 são presentes no meta, tá? Se você for jogar com essas composições, é interessante você cogitar esse aprimoramento, tá bom? Esse aprimoramento aqui eu acho que é muito importante mencionar ele, porque tem vários aprimoramentos que dão itens, né? Dá um item completo, dá uma receita. Gosto muito desses aprimoramentos porque eles são o que eu chamo de recursos permanentes. Então assim, uma coisa é você pegar ouro, por exemplo, aquele ouro vai embora em forma de peça ou vai embora em forma de roll. Mas quando você ganha um item, ele vai estar com você do começo ao fim. Então esses recursos permanentes, além de te deixarem muito mais forte no começo, eles vão dar um boost muito grande no final da partida também. Quem nunca enfrentou aquele cara que tava de mercenário, ele ganhava simplesmente porque ele tinha 15 itens, por exemplo. Então essa opção de você ganhar um item completo é sempre muito interessante, além do reforjador. Muita gente não sabe usar o reforjador de forma correta. Normalmente você usa o reforjador em uma receita e não em um item completo pra fazer com que aquela receita, pô, você tá com uma compa AD e você dropa um bastão, aquele bastão não tem nenhuma utilidade pra você. você usa o reforjador naquele bastão sobre o potencial, sobre uma tentativa potencial daquele item virar interessante pra você, certo? Então além de tudo, você ainda ganha esse reforjador, que é um item bem interessante pra ti, supondo que tu tenha um drop não tão interessante de item assim, tá? Quando a gente fala do gume da lâmina, é algo que a gente não tem nem o que falar, acho que se vocês já entenderam a ideia, vocês vão perceber que esse aprimoramento é muito forte, porque é um aprimoramento que, assim, demanda um certo posicionamento, só que, como eu falei pra vocês, o posicionamento pouco importa. Se tu colocar sua peça ranged na segunda linha da frente, ainda assim ela vai estar numa posição relativamente safe. Dito isso, todas as suas peças ganham 30 de dano de ataque é muito relevante. No final da partida, guys, quando você, assim, você só se importa com uma ou duas peças darem dano, certo? Pô, você tá com a compa do Jin, você só se importa com o seu Jin dar dano. Você tá com a compa da Jin, só a sua Jin sai dar dano. Mas, no início da partida, todas as suas peças dão dano. Se vocês forem reparar naquele gráficozinho de dano toda vez que acaba o round, vocês vão ver que todas as peças dão dano muito bem distribuído. Então, esses aprimoramentos que buffam o seu time inteiro, acabam sendo muito fortes por conta disso, eles acabam tendo muito valor pro seu early game, tá? Seguindo a mesma linha de conceito, essa armadura improvisada acaba sendo muito interessante, porque vai dar 30 de armadura, 30 de resistência mágica para todas as suas peças. Então, é o mesmo conceito, mesma linha de pensamento, certo? Coração de mercenário que eu já falei pra vocês, obrigatoriamente você quer pegar porque o mercenário está totalmente quebrado. Prometo fazer um vídeo ensinando como jogar de mercenário porque eu acho que tem muita gente que joga errado com essa sinergia, tá? Mesmo o conceito, o item de Pandora vai te dar um componente aleatório, isso é muito importante, é recurso permanente e, além de tudo, você consegue ter esse efeito de quebrar os seus itens. Então, você não precisa segurar item nenhum, você pode sair simplesmente eslamando tudo, todo item que você tem pra fazer, você faz e, qualquer coisa, depois você vai quebrar eles em itens mais específicos. Apesar disso, é um aprimoramento difícil de jogar, é muito fácil você se perder nos seus itens, mas, de qualquer forma, acaba sendo um recurso permanente, certo? Boneco-alvo é peça a mais no seu campo, por isso que é tão interessante, então o time oponente perde muito tempo batendo nesses bonecos-alvos, então acaba sendo um aprimoramento bem interessante no early game e no late game acaba sendo não tão interessante assim, tá? Eu gosto muito desse aprimoramento, principalmente quando eu tô jogando, por exemplo, de inovador porque você já tem o robozinho de inovador, você vai colocar mais dois damas, aí fica totalmente insano. Ou então, quando você tá em um cenário que você precisa de muita linha de frente, pô, tem peças que precisam de muito tempo pra dar dano, como, por exemplo, o Malzahar, aí acaba sendo muito interessante você conseguir esse boneco-alvo, certo? O desmanche, agora que eu percebi que eu falei algo errado, né? Agora que eu percebi, o item de Pandora é aquele que fica convertendo o item que tá no seu banco, mas é a mesma coisa, você consegue jogar pra itens perfeitos, né? Você ganha um recurso permanente e os itens que não são interessantes pra você, você consegue deixar lá no seu banco virando itens perfeitos pra você, então assim, é um aprimoramento que é muito útil no começo de partida porque te dá um recurso permanente e continua sendo muito útil depois também porque você consegue jogar pra itens perfeitos na sua composição. O item, o aprimorante que eu tava falando anteriormente, né, que você consegue sair eslamando todos os itens sem se preocupar, é justamente o desmanche, porque quando você vende a sua peça acaba vendo do... acaba separando esse item, então você consegue simplesmente sair eslamando todos os itens, você consegue fazer todos os itens sem se preocupar e daí depois corrigir os seus itens em itens melhores, tá bom? Furor da caçada é situacional, assim eu só pegaria ele se eu não tivesse outra opção melhor mesmo, porque assim, é ok, mas é melhor mais no late game, não é tão bom assim, então assim, é aquela opção Tire B, digamos assim, tá bom? Azarões que é safe que a sua equipe tiver menos unidades, eu vou ter como situacional porque é interessante quando você tá pretendendo jogar de Colosso e especificamente Cho'Gaff Carrier, por exemplo, acaba sendo muito interessante nesses casos que você tem a garantia de que vai estar jogando com uma peça a menos, porque afinal de contas o Colosso ocupa duas peças, mas não literalmente, né? tipo, então você acaba ativando esse efeito de Azarões muito fácil. Ponto Fraco é um recurso muito importante no começo de partida porque você vai estar ignorando a armadura do alvo oponente e reduzindo a cura dele, acaba sendo muito forte no early game e ainda assim continua sendo útil no late game, então seguindo o mesmo conceito de todos os aprimoramentos que a gente tá mencionando até aqui Ponto Fraco acaba sendo bem interessante nesse caso do early game. Batalha Frenética é um aprimoramento muito forte porque te dá um recurso, esse recurso não é permanente mas é um recurso que quando você tem logo no começo da partida, você consegue fazer um efeito de bola de neve muito grande então quando você tem menos 10 de ouro, você receberá 2 de ouro. Esse aprimoramento você consegue simplesmente comprar todas as peças, ou seja fazer muitos pares sem se preocupar em fazer 10 de ouro, e uma coisa muito forte que é o que a maioria dos jogadores fazem é sair o pano, então você consegue pegar level 5 no 2,5 perdão, no 2,3 ou no 2,2, você consegue pegar level 6 no 2,5 então você meio que quebra o tempo da partida todo ouro que você não vai usar com peças, você pode usar sair o pano sem se preocupar se tá assim na economia de novo, é um aprimoramento muito interessante pro early game, aprimoramento de 1,4 depois deixa de ser tão interessante assim, tá? Lançamento binário é aquilo que eu falei pra vocês, você gera um recurso a mais e é muito forte, principalmente com a sinergia de sucateiro, então sempre no início do seu combate, quando seus campeões estiverem com dois itens equipados, eles vão receber um terceiro item aleatório, então você acaba gerando um recurso a mais, o que vai te deixar muito mais forte, certo? Você consegue espalhar os seus itens, principalmente se você tiver com a sinergia de sucateiro, acaba funcionando muito bem nesses casos. Setor comercial que você ganha uma atualização gratuita na loja, não tem nem o que falar é um recurso que vai, assim, te deixar muito mais forte, porque você vai conseguir fechar muitas mais peças, certo? Então o conceito dela é bem simples, basicamente você vai estar sempre com o seu campo muito forte, porque você vai estar encontrando mais vezes as suas peças importantes pra sua composição, né? Experiente é situacional, eu botei aqui como sempre mas é situacional, tá? Porque você recebe três dados viciados, depende muito da composição que você tá indo, dados viciados é interessante pra composições que importa você fechar o boneco três estrelas nesse caso, é interessante quando você tá indo pra Chaco, ou assim, outra composição de slow roll, não usa Harcog, e assim por diante, tá bom? Marcha do progresso eu também botei como situacional, ela é bem interessante, você recebe quatro pontos de experiência só é muito forte no early game, tá? Depois do 1.4 não pegue esse aprimoramento que não vai ser tão bom assim, mas assim, você tem que tomar muito cuidado, porque você só vai conseguir pegar level 8 no round 5-5, por exemplo, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, do contrário não vai ser tão bom assim e eu acho que a melhor forma de você usar esse aprimoramento seria você fechar bonecos três estrelas, então custo três, custo dois, três estrelas, porque você não vai tá se preocupando em gastar seu ouro upando e sim boletando principalmente custo três, porque nível 7 e nível 8 é a mesma porcentagem, então mesmo que você acabe upando, vai continuar funcionando muito bem, então composições de Chaco, Samira e Malzahar acabam sendo interessantes com esse aprimoramento específico, tá? Igual do acelerador metabólico, não é um aprimoramento que te deixa forte, justamente por isso que ele acaba não sendo tão interessante assim em alguns casos, mas permite você perder muito mais, sem se preocupar tanto assim com a sua vida e você meio que acaba pegando um top 4 pro osmose, digamos assim ele vai meio contra intuitivo a tudo que eu tô falando aqui mas é porque eu acho que ele é realmente um aprimoramento um pouco fora da curva, tá? Nesse caso riqueza ascendente eu botei como situacional é um recurso de ouro ou seja, não é permanente, te dá 10 de ouro e seus juros é aumentado para 7 particularmente eu não acho que você se importa muito com esses juros aumentado para 7, raramente você vai tirar o valor é valor desse efeito mas você receber 10 de ouro no round 1-4 é muito forte porque você gera um efeito de bola de neve na sua economia, tá? então acaba sendo bem interessante justamente por conta disso tabuleiro de fogo solar eu acho interessante é um aprimoramento que vai te deixar mais forte mas eu só acreditaria pegar ele caso eu não tenha algum muito mais interessante de early game e assim, às vezes você já tem uma ação fire às vezes você já tem uma morelo aí deixa de ser tão interessante assim você pegar esse tabuleiro de fogo solar, tá bom? Encanto do Bosque é um aprimoramento muito, 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 muito forte principalmente por early game porque assim resume-se como se fosse uma foam, digamos assim porque a sua peça que tem mais vida vai gerar um clone igual a ela com 1.200 de vida muitas vezes você vai multiplicar o seu carregador porque é o seu único carregador que tá alfado então você ter uma peça a mais no começo da partida acaba sendo muito interessante e no late game ainda acaba tendo seu valor porque a sua peça tanque, o seu mundo, o seu brown, a sua leona vai se multiplicar então vai aumentar um pouquinho a sua linha de frente também, tá? compras de luxo acaba sendo muito interessante porque você consegue encontrar lojas mais caras mas eu diria que é mais situacional aqui porque não vai te necessariamente deixar mais forte, tá? luvas do ladrão, dois recursos, né? dois itens completos o que acaba sendo muito interessante para a sua composição porque você vai ter dois itens a mais em comparação às outras pessoas, tá? bilhete dourado é um interessante se vier muito cedo, mas você tem que ter certeza que você vai ter que dar bastante holes para tirar proveito disso, tá? então opte aqui por composições de slow hole composições que você sabe que você vai ter que coletar bastante para encontrar suas peças novo nível é situacional, se vier no early game acaba sendo bem interessante porque você ao comprar pontos de experiência você vai receber mais 3 então assim, você tem que ter um manejo de economia muito bom porque você consegue pegar nível 9 e nível 10 bem tranquilo com relação a isso o único problema é que é um aprimoramento que não te deixa muito mais forte, tá? então pode ter esses efeitos negativos digamos assim porque as pessoas estão pegando aprimoramentos que vão deixá-las mais fortes e você em teoria não, tá? novo recruta que é basicamente você quer uma força da natureza não tenho nem o que falar, simplesmente quebrado provavelmente o melhor aprimoramento do jogo junto do aprimoramento de mercenário digamos assim e por fim o último aprimoramento sorte desesperada que é aquele que você recebe ouro com base nos aprimoramentos do momento a gente está supondo o aprimoramento de 1,4 então você receberia aqui nesse caso 20 de ouro o que acaba sendo muito recurso você sai simplesmente muito na frente das outras pessoas com muita economia, só tem que ter certeza você vai utilizar essa economia muito bem e tirar proveito dela porque você vai ter que gastar esse recurso em algum momento enquanto as pessoas provavelmente vão estar ganhando alguma forma de recurso permanente, tá bom? bom, acho que era isso que eu tinha falado para vocês acho que vai ter elucidado um pouquinho qual é a melhor forma de vocês escolherem seus primeiros aprimoramentos mas só para resumir, evita aprimoramento de sinergias opte por aqueles aprimoramentos que vão te deixar mais forte de preferência que vão continuar sendo úteis no final da partida para vocês também, beleza? espero que tenha ajudado vocês de alguma forma que vocês tenham conseguido entender um pouco qual é a linha de pensamento por trás do primeiro aprimoramento, beleza? peço para vocês que gostaram deixe seu like, se inscreva no canal tamo junto, é nóis! Tchau!